Parte do muro dessa empresa praticamente caiu. Caiu não, foi derrubado mesmo. Repare nos estilhaços de vidro no chão. Até mesmo um pedaço do para-choque de um veículo ficou para trás por causa do acidente. O muro dessa empresa, que fica no bairro Riviera da Barra, no município de Vila Velha, está assim destruído por causa de uma perseguição policial. A PM contou o seguinte para a gente, que um veículo foi roubado no bairro Vale Encantado e quando esse carro passou pela Rodovia do Sol, onde tem o cerco eletrônico, os policiais conseguiram então rastrear, acompanhar onde esse carro estava indo. Pois bem, um cerco foi feito na entrada aqui de Riviera da Barra, os policiais abordaram o motorista que dirigia o carro roubado, só que esse motorista não obedeceu a ordem de parada da polícia. E aí então, olha, ele seguia, ele veio dessa rua, Cachoeiro de Itapemirim, quando chegou aqui nesse cruzamento onde nós estamos, acabou batendo com tudo aqui nesse muro. E se você acha que esse embate entre esse cara, mais os policiais acabam por aí, não. Ainda teve troca de tiros. Ninguém ficou ferido. O suspeito, um jovem de 22 anos, foi preso. O dono do veículo é um motorista por aplicativo. Ele veio aqui e deu de cara com o carro com a frente destruída. Na hora de dar um choque, foi assim, é o meu carro, só que eu não tinha visto o estrago totalmente ainda que tinha feito, né? Aí, quando eu cheguei mais perto, foi assim, é um prejuízo bastante grande. A vítima tem 38 anos, trabalha como motorista por aplicativo para complementar a renda. A corrida foi chamada de perto de casa. Foi solicitada uma corrida de Barra Mares para Vale Encantado. Aí, eu chegando no local lá, tinha a moça que pediu, solicitou a corrida, né? Na beira do portão e o rapaz, indivíduo, na calçada. Iniciei a corrida, chegando ali na reta do Vale Encantado, ele me abordou, né? Falando, perdeu, perdeu. Aí, eu falei assim, você tem certeza que você vai fazer isso? A gente é da mesma região. Eu falei assim com ele ainda, a gente pode ser até conhecido, você não sabe. Ele, não, só desce do carro, só desce do carro, pressionando a arma na minha cabeça. E no final da noite desta segunda-feira, sabe onde todo mundo veio parar? Aqui mesmo, ó. Na Delegacia Regional de Vila Velha. E aqui onde nós estamos, a polícia contou pra gente que a mãe do preso disse que ele pediu pra que ela solicitasse uma corrida por aplicativo. Só que ela disse que não. Com essa negativa, o detido pediu quem? A prima, uma jovem de 23 anos. E essa prima acabou solicitando uma corrida por aplicativo. Essa mesma corrida que terminou em assalto. E por causa disso, essa prima também foi detida, gente. E no final das contas, uma lição. Um homem que foi vítima de assalto e ainda por cima teve o carro batido, segue tranquilo e se apegando apenas na fé. Esse aí nunca vai me abater. Bem material pra mim, é daqui da terra, vai ficar. Bem, pra mim é minha vida, minha saúde, minha família, meus amigos que estão em volta de mim.